Boa noite amigos, aqui vos fala o Matheus Chiburso do canal Siquetum. Todos nós ficamos muito... Em primeiro lugar, se você gostou desse vídeo, inscreva-se no nosso canal, dê o like, comente o vídeo, compartilhe nas redes sociais, ative a sineta para receber notificações, seja membro do canal, faça o curso de filosofia prática, curso de teoria literária e crítica cultural, vale muito a pena, é pela enorme quantia de apenas R$ 2,99 ao mês. De apenas R$ 2,99 ao mês. E também ajude o nosso trabalho por vários meios, nós temos aqui embaixo o Pix, Apoia-se, Mercado Pago, O Paypal, tem também... Temos também o Apoia-se, o Valeu no próprio YouTube, você pode nos ajudar aqui mesmo, pela própria mecânica do YouTube, você tem aqui o Valeu. Muitos tiveram a evidente consternação ao ver que o ministro Sérgio Moro, o ex-ministro Sérgio Moro, ex-juiz, ele entrou para o Podemos e agora ele quer se dizer um... Ele se diz, inclusive, agora desarmamentista, né? Para se aliar à esquerda. Em primeiro lugar, quem conhece o Siketnon sabe... Quem viu o Siketnon desde o começo sabe o seguinte... Ao contrário de outros canais da esquerda... Não, melhor, da esquerda não. Da direita, né? Eu ia misturando aqui. Eu ia dizendo besteira aqui, mas não, né? Ao contrário de outros canais da direita, né? É um só de direita, mas... Eu acho que a direita brasileira é de longe o mal e não, certo? Mas ao contrário de outros canais desse meio, eu tive uma defesa muito mais modéstia da Lava Jato. Falei muito menos aqui da Lava Jato, né? E eu só defendi o Sérgio Moro aqui quando as pessoas faziam críticas contra ele que me pareciam ser muito absurdas. Como é o caso do Verdeval, que nem cristão é querer dizer que o Sérgio Moro... Havia uma condenação papal ao Sérgio Moro. E outros casos também, como, por exemplo, gente que defende o Molusco, né? Que é uma coisa que o Molusco, para mim, é indefensável. Certo? Molusco, para mim, é completamente indefensável. É tudo bem. Certo? Por que eu defendi pouquíssimo o Sérgio Moro aqui? Primeiro, porque eu sempre fui muito cético em relação à judicialização da política. E eu sabia que, mais cedo ou mais tarde, esse grande poder dos tribunais brasileiros seria instrumentalizado para coisas que não prestavam. O que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? Diz de passagem, né? Eu acho que eu não preciso explicar aqui, né, quem são os teóricos por trás desse negócio, mas que eu já expliquei inúmeras vezes que os teóricos por trás disso são o Ronald Workin, né? Que inventou essa história de que o fundamento das leis não deve ser ontológico, mas puramente histórico e que o juiz, na sua interpretação legal, ele deveria colocar o progresso antes até mesmo do sentido das normas. O juiz teria esse acesso privilegiado ao progresso. O juiz, ele teria, como eu posso dizer, ele veria toda a história e com base nisso a história, ela é o tribunal em relação a qual o juiz poderia relativizar mesmo as leis pela dedução de supostos princípios a partir da história. E o segundo é o Mark Tushnet, né, que foi além e que disse o seguinte, que, na verdade, a justiça deveria ser o âmbito da judicialização, o âmbito superior da política e que o juiz deveria ser o autêntico revolucionário. Diga-se de passagem, o Sérgio Moro foi aluno do Mark Tushnet em Harvard, assim como o Barroso foi, o Barroso eu sei que foi, o Lewandowski também, o Wilson Witzel também, maioria dos ministros do STF foram alunos do Mark Tushnet em Harvard. Então eu sempre tive esse medo que se provou realidade. Diga-se de passagem, quem foi que mais destruiu o trabalho do Sérgio Moro? O STF. Vocês já viram o Sérgio Moro falar uma palavra contra o STF? Não. Ele não é obrigado a fazer porque ele nem juiza mais. E a segunda razão é porque eu nunca compartilhei dessa bobagem da direita que é a história do voto de confiança. Todo mundo sabia que o Sérgio Moro era envolvido em coisas problemáticas. O simples fato de alguém ter estudado na Harvard Law School já faz essa pessoa ser suspeita. A priori. Não é um sinal de competência. Tira o nome da outra pessoa que estudou com o Mark Tushman. Apesar de que o Ciro Gomes não foi estudante em Harvard. Ele foi lá no que ele chama de Visiting Fellow. que é um Visiting Fellow que é aquela pessoa que fica lá em grande parte fazendo coisas indeterminadas. É quase tolice da academia americana mas tudo bem. Então o Ciro Gomes não é aluno de Harvard. Ele só esteve lá com uma espécie residente uma espécie de bolsa para alguém ver para alguém conhecer Harvard. Mas tudo bem. Então que nem o inglês aprendeu lá diga-se de passagem. Mas tudo. Então no momento em que você descobre que o Sérgio Moro é um abortista que ele acha que a Roe vs Wade cujo que veio de um memorando o Mark Tushnett que foi professor dele diga-se de passagem no momento em que ele acha que a Roe vs Wade é uma solução equilibrada para quem não sabe a decisão da Suprema Corte americana que legaliza o aborto até os três meses sendo que tem uma subdecisão chamada Doe vs. Bolton extremamente escuro que estende isso aos nove meses por qualquer outra razão de perigo para a gestante inclusive mental qualquer coisa que a gestante possa alegar graças a isso os Estados Unidos passaram a ter graças a essa landmark do ativismo judicial a lei de ser a pátria do aborto no mundo os Estados Unidos são a pátria do aborto no mundo isso é uma coisa que o próprio Dennis Puega que é abortista admite é o único ponto em que eu vi até hoje ele tem razão então está na cara que esse sujeito não presta primeiro o Bolsonaro vai nomear esse nomear esse sujeito primeiro na hora em que o Bolsonaro nomear esse sujeito ele vai ter um problema porque vai que ele sai e resolve atacar o Bolsonaro vai colocar o Bolsonaro em cheque e de fato de fato a noite que o Sérgio Moro renunciou eu vi direitistas do Brasil todo tendo reação histérica inclusive gente que eu conheço por que o Bolsonaro sobreviviu porque o Moro mentiu ele disse uma coisa que era claramente mentira primeira coisa que o Moro faz colocar a Ilana Chabo lá no ministério a Ilana Chabo é quem é a maior codificadora dessa ideia de que violência que é o cavalo de guerra da esquerda sociólogo que é codificadora desse argumento estúpido de que a violência brasileira tem como principal causa adesiva a única causa ela não tem esse refinamento ela não tem esse refinamento explanatório para dizer que a violência é a única causa a desigualdade social é a única causa da violência a primeira coisa que ele faz é colocar essa mulher lá o que eu posso dizer é que eu nunca dei esse voto de confiança e se você é um católico e quer colocar esse sujeito aí no poder você é um idiota o católico que quer colocar esse sujeito aí no poder é um idiota ou então é alguém que acredita que a corrupção é o maior problema do Brasil o que é uma ideia imbecil que foi atrelada à direita e que fez muito mal porque é o seguinte existe o discurso exotérico e o exotérico existe o engano é trouxa e o discurso real da direita a direita não soube fazer a separação de sair o preço foi pago o preço foi pago o preço foi pago então é fundamentalmente isso um forte abraço a todos e até logo se vocês gostaram desse vídeo inscrevam-se no meu canal deem um like comentem compartilhem o vídeo nas redes sociais ativem a sineta ajudem ajudem por vários meios apoia-se o Pix que tem aqui embaixo o Pix tem o Pix valeu mercado pago Paypal tem tudo mercado pago não gosto muito um forte abraço a todos e até logo tchau tchau Obrigado.